A trama contra você, contra a sua família, não deu certo. E os invejosos estão desesperados. Teve um dia que alguém viu a sua família reunida, descendo de um carro e entrando num lugar. E essa pessoa olhou vocês e falou, eu não consegui. Não deu certo, porque o desejo de alguém era ver a tua família destruída, era ver a tua família desunida. Mas assim manda dizer o Senhor pra você. Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá. Há um maior contigo poderoso nas batalhas. Tem alguém com a mão na cabeça, em desespero, pensando o que eu fiz contra eles não pegou e não deu certo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor tem te guardado debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E alguém vai entender que em você não pode tocar e com a sua família não pode mexer. Amém? Creia. Põe o seu nome aqui, o nome dos seus familiares, pra oração da madrugada. Amém. Obrigado.